Da manga rosa, eu quero gosto e sumo Melão maduro, sapo tijuá Jabutica, outro olhar no puno Beijo travante de um bucajá Pele macia, é carne de caju Salívio doce, doce, minha mãe de um bruxo Linda, morena, fruta, diva estemporana Calda, diva cajana Vem me desfrutar Linda, morena, fruta, diva estemporana Calda, diva cajana Vou me desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Morena, tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Da manga rosa, eu quero gosto e sumo Melão maduro, sapo tijuá Jabutica, outro olhar no puno Beijo travante de um bucajá Pele macia, é carne de caju Salívio doce, doce, minha mãe de um bruxo Linda, morena, fruta, diva estemporana Calda, diva cajana Vem me desfrutar Linda, morena, fruta, diva estemporana Calda, diva cajana Vou me desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, oi, 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 oi Olha, morena, tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena, tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Om, amor, 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 amor